Tivemos aqui o primeiro trailer, acredite, o primeiro teaser trailer de Mandalorian and Grogu, Mandaloriano e Grogu, o novo e próximo filme que a gente vai ter da franquia Star Wars chegando aos cinemas em 2000 e... 26, maio de 2026, pelo menos, é o que apontam os rumores da faixa ali de estreia dos próximos filmes de Star Wars. Mas 2026 está confirmado, segundo o que a gente viu aqui na D23. Exatamente, aconteceu o Disney Showcase, onde a gente teve um monte de revelação de trailer, data, filme novo, etc, etc, de todas as franquias da Disney e, claro, teve Star Wars. Jon Favreau e Dave Filoni subiram ao palco aqui pra falar sobre... Andor? Não, foi o... Foi o... Diego Luna subiu pra falar de Andor, e aí depois eles subiram ali o Filoni. O Jude Law falou do Skeleton Crew também, foram esses três. Isso, exato. Aí apareceu o Jon Favreau e o Dave Filoni, o Dave Filoni saiu do TP e rasgou seda pro Jon Favreau, dizendo que assistiu um filminha aí chamado Iron Man, pensou, nossa, esse cara daria um excelente diretor de Star Wars. E aí o Jon Favreau se tornou o mestre Jedi dele, não menciona dessa forma, mas é o que a gente entende, né? Porque o Dave Filoni é cria das animações, ele era showrunner de animação exclusivamente. Ele é cria do George Lucas? Ele cria do George Lucas também nas animações por causa de Star Wars, The Clone Wars, depois com a Disney fez Star Wars Rebels, voltou pra Clone Wars e por aí vai. E aí quando o Jon Favreau vem para Mandalorian, Dave Filoni se une a ele, aprende muito, e agora o Dave Filoni também vai conduzir seu próprio filme de Star Wars e tava conduzindo também a Soka, né? Que vai ter a segunda temporada, inclusive. E ele é o produtor de, tipo, todos os filmes e, né, grandes produções que a gente tem de Star Wars agora. E, cara, curiosamente eles começaram a filmar outro dia, né? Tipo, a produção começou outro dia, mas eles já fizeram alguma coisa, eles trouxeram pra cá um teaserzinho ali de um minuto e pouco. Isso. Onde a gente tem as primeiras imagens do filme, mas que começa com um compilado de primeira, segunda temporada ali, algumas cenas que a gente já tinha visto, até que entram as cenas novas. Começa com o Mandaloriano entrando em uma base, em algum lugar ali, atirando pra todo lado, né? É, essa base ela é composta ali de neve, tem algumas pessoas em mesas e o Mandaloriano entra atirando em todo mundo. E é importante a gente falar aqui que tem Snow Troopers, né? Se tem neve e tem império, tem Snow Troopers e eles estão lá nessa nave. Então é um compilado também de cenas muito curtas, até porque o surpreendente é que dizem que as filmagens de Mandalorian e Grogu começaram essa semana, mas com uma fotografia mais secundária, né? E que a fotografia principal, de fato, começaria mais pra frente. E não, a gente tem algumas coisas ali já com o Mandaloriano. É, dá pra ver que... E eu só queria fazer uma adição a uma coisa muito importante aqui. Quem é o ator que faz o Mandaloriano? Os atores, né? Não, é, o ator. Quem é o cara que faz o Mandaloriano? Pedro Pascal. E o Pedro Pascal tá gravando o que agora, neste momento? Quarteto Fantástico. Ou seja, ele virou dublador, mano. Ele virou dublador. Ele manda os áudios pro Dio Favro do Zap. Ele virou dublador. A verdade é essa, gente. Tipo, ele vai ter, sei lá, um mês de... Deve ter umas três semanas que ele vai sair de Londres ali pra gravar. Ou eles podem fazer as cenas dele, talvez, lá em Londres, em algum volume da vida aí. Sabe? Porque o cara tá gravando. Tudo bem que tá tudo indo de casa. É tudo da Disney, o cara vai pra Marvel, pra Lucasfilm e tal, não sei o quê. Até o bigode, velho. Até o bigode é do Mandalorian. Mas eu achei curioso. Eu achei curioso isso. Você tá com os dois filmes acontecendo, o protagonista dos dois filmes é o mesmo cara, sabe? E beleza. Mas aí começa, dá pra você ver que é o Mandalorian aparecendo, obviamente ele não tira o capacete naquele momento. Sim. E são cenas muito... Pode ter sido realmente teste de filmagem e tal. Mas o que acontece é isso. Ele entra nessa primeira cena em um... Em uma base, né? Em uma base ali. Você vê já um Snowtrooper caído assim do lado. Isso. Eu gostei dessa cena por uma coisa. O que que me traz... O que que eu gostei do Mandalorian desde a primeira vez que eu vi? Quando o Jon Favreau trouxe a questão do faroeste, do cara solitário, né? E até na estética, ser meio faroeste. E essa cena é exatamente isso. Ele entrando por uma porta que abre... Tentando saloon. E com o seu revólver, sabe? Igual. Mano, igual. Então, deu a sensação de que é... Eles vão manter... Vão ser muito mais a essência do primeiro. Pelo menos esteticamente, né? Foi isso que me passou. Mas aí depois, mano, vira uma parada gigante. É. Na sequência a gente tem um droide mouse, que é aquele droide robozinho que parece um ratinho. Não tem o formato de um rato, mas ele é pequenininho. E aí... É, fica andando pelo corredor com uma câmera, né? E tipo um drone. É um drone robô atirando nos Snow Troopers em volta, enquanto o Mandaloriano também tá combatendo alguns, né? E a câmera fica dentro do robô. Isso. Isso é interessante. É. Tipo, fica em primeira pessoa como se estivesse assim no robô. Isso é uma coisa que eu não lembro de ver em outras séries ou e tal. Mas dentro dele, assim, eu nunca tinha visto. Ele até muda a estética. Fica meio como se fosse um videozinho, sabe? Um video de circuito interno, assim. Isso, isso. E você vê que é meio que talvez seja a mesma sequência, vai? Você vê que é a mesma sequência de cenas onde eles estão tentando lidar com essa galera ali dentro, tipo o Mandaloriano. E aí começam a aparecer também cenas do próprio Grogu, né? Uma das primeiras que aparece é ele dentro de um... como é que chama? Tipo de um túnelzinho, de um duto. Como se ele estivesse num duto de ar, né? Isso. Andando num dutinho de ar e tal. Tem também o Mandaloriano usando um veículo AT, que eu não lembro. Eu pesquisei agora o prefixo do veículo, não lembro. Mas é um veículo AT individual, que a gente vê em The Clone Wars, que a gente vê em Star Wars Episódio 3, Vingança do Sith. Ele tá em cima de um veículo assim, andando... Basicamente um... Um cavalo mecânico. É um cavalo... Boa, Thiago. É um cavalo mecânico. De apenas duas pernas. E aí ele tá descendo uma montanha de gelo, né? De neve. Com o Grogu. Com o Grogu ali. E aí descendo essa montanha e sendo perseguido, né? Ele dá de cara, na verdade, com dois ATs gigantescos, gigantescos. E duas coisas pra eu perguntar pra você aqui. Beleza, aí o teaser acaba nisso, gente. Basicamente aparece o Mandaloriano e o Grogu e aí aparecem os carinhas do Grogu lá. E aí o Grogu tá atrás assim como se eles estivessem na mesma nave. Isso. Fazendo essa conexão com... Episódio 9. O episódio 9, a sequência e tal. Ou seja, mais uma vez eles fazendo esse tipo de... De conexão. Porque eles... Velho, precisa. Não tem jeito. A gente odeia as sensões de Skywalker ou não. Faz parte da história. Você pode até ignorar ou não, mas eles vão acabar usando. É. E se tem uma coisa que a Lucasfilm barra Disney vai fazer é explorar esse tipo de coisa como produto. Até quando puder. Exatamente. Mas a gente tem esse planeta de neve, a gente tem símbolos ali do Império. A gente sabe que o Império já caiu. Já caiu, mas pô, tem os ATs-ATs gigantes ali. Mas o que você acha que esse filme, o que essa história pode ser? Então, o Mandaloriano fala nesse teaser, e são áudios, claro, de momentos das temporadas anteriores, né? Ele menciona que ele agora quer ser contratado pela Nova República como um freelancer, né? Como um mercenário pra ajudar a caçar remanescentes imperiais. Então, é o que tá rolando no início desse teaser, né? Nesse teaser inteiro, na verdade, ele está caçando remanescentes imperiais, que é a galera que vai se esconder nas regiões desconhecidas, que sai do planeta Jakku pra fundar a primeira ordem, que talvez esteja começando a se alinhar também com o grande almirante Thrawn, após ele retornar da galáxia secundária de Peridia pra galáxia principal, e o Mandaloriano começa a se envolver nesse rolê. Então, a gente deve ver, aí, eu acho... Não, o carinha aparece, o carinha do... do Rebels, mano. É, o Zeb, é verdade. O Zeb aparece com o... a Razor Crest. A Razor Crest aparece. A nave do Mandaloriano da primeira temporada, que explode, infelizmente, nos nossos corações, tadinha. Na segunda temporada, aparece também uma nova versão da Razor Crest, sem o... ele tá sem o KCN1 dele, de Naboo. Então, eu acredito que é um retorno mesmo às origens aí do Mandaloriano da primeira temporada. Mas você acha que é uma sequência da terceira? É uma sequência... não, total, é uma sequência da terceira, que termina ali com ele na Sombra e Água Fresca, na casinha no interior de Nevarro, e aí ele vai caçar esses remanescentes imperiais. E isso tudo talvez seja uma conexão com o filme do Dave Filoni. O filme do Dave Filoni, a gente já sabe, tá confirmado, vai ser no período da Nova República, ali entre os 30 anos do episódio 6 e episódio 7. Então, o que dá pra gente supor é que com o retorno do grande almirante de Thrawn pra galáxia principal, o Mandaloriano vai começar a caçar esses remanescentes que talvez o Thrawn esteja agitando. E até protegendo, sem saber ou sabendo, o retorno da primeira ordem escondido nas regiões desconhecidas. E aí a gente vai ter, eu espero, é uma torcida minha, um Vingadores de Star Wars com todo mundo se unindo pra poder destruir o grande almirante de Thrawn. Que aí isso pode ser o filme do Filoni. Isso, isso pode ser o filme do Filoni ali, pra derrotar o herdeiro do Império. Que aí você junta a Soca, você junta... é, pode chamar o herdeiro do Império mesmo. A Soca, Luke Skywalker, é deepfake, né, que é o... Caraca, será que eles vão fazer isso? Eu não duvido não. Eu não... Véi, 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 você... Não, peraí. Você tem a oportunidade de usar o Luke Skywalker... A voz tá até falhando. Usar o Luke Skywalker no seu momento Prime. Mas e como é que você vai conectar isso agora com ele tentando matar o Kylo Ren? Ué, faz... Inclusive a gente pode chamar o pessoal da social media da Lucasfilm, tá ali atrás, pra dar uma entrevista aqui. Não, ele vai conectar porque ele vai resolver esse problema, vai achar que a galáxia tá em paz. E aí depois que ele vai cair em desgosto lá com o Spadawanda. É, normal. Quem não fica deprimido nunca na vida? É, já o Luke Skywalker sabe disso muito bem. Mas cara, eu gostei bastante do trailer, eu achei legal, achei... Eu acho muito legal como os caras começaram a gravar agora, mas já conseguiram trazer alguma coisa boa pra gente se empolgar com isso. É. E assim, eu saí com a sensação legal de Star Wars de lá porque os outros dois teasers, trailers que eles mostraram, que foi o do Skeleton Crew e do Andor, foram muito bons, mano. Sim. Foram muito bons também. No caso do Andor foi mais uma montagem de clipes com um making-off. É, um grande featurette. Galera dando entrevista sobre como é filmar a segunda temporada, o clima da segunda temporada. Parece incrível. Incrível. Que revela, inclusive, diretor Krennic Ben Mendelssohn e K2SO Alan Tudyk. A gente vai comentar isso também mais pra frente e tal, mas, nossa, Andor pra mim é a melhor coisa de Star Wars ultimamente, hein? Eu também acho. E a gente vai ter, com certeza, coisas novas aí no futuro. E Skeleton Crew estreia em dezembro desse ano. Judo Law tava no palco aqui e ele confirmou isso. Teve um trailer muito legal que a gente vai comentar depois também. Deixa nos comentários aí o que você achou desse teaserzinho e todas essas novidades de Star Wars. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Não esquece de curtir o vídeo.